E aí galera gamer, seja aqui muito bem-vindos a mais um vídeo de Ride 2 aqui no canal pessoal Agora onde eu vou mostrar pra vocês mais uma Naked, uma BMW agora, a R1200R Ela que é uma novidade aqui nesse game, tá? Temos também a R9, que também é uma novidade da BMW E logo logo eu mostro aí a tão amada S1000R, beleza pessoal? Então é só aguardar, no último vídeo jogamos aí uma competição por equipe Onde mostramos essa brilha que está ao fundo, a RS250 Uma moto dois tempos, muito bacana, viu? Muito bacana, o rendimento da nossa equipe lá foi incrível Eu fui o lanterninha da equipe ali, mas tá bom, né? Deu pra representar, né? Vamos lá então fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó O controle desconectou, mano? Como assim, velho? Não, o controle desconectou, cara Não vai ter corte no vídeo não, por causa do controle que desconectou, né? Cadê? Desbugou, desbugou, aê! Eee, boa! Vamos lá então colocar agora em minhas motos Concessionária E entrar aqui em construtores na loja da BMW Temos aqui, olha essa aqui, cara Eu amo essa moto, velho Eu amo ela, eu amo Eu amo motos nesse estilo, cara A F800R, muito bonita, né? Diferente essa moto, né? Muito fera Temos essa R9T 2015 Claro, vamos trazer ela aqui até com prioridade em cima da S1000, tá? Essa aqui vai ser até prioridade por ser uma novidade A S1000 já tem no Ride 1, claro, trouxemos aqui no canal já Mas é essa aqui, ó, a dona da festa, tá? R1200R Vamos mostrar nesse vídeo E tem essa aqui também, pessoal, que é muito conferir Vamos lá então comprar essa aqui, ó Ela é uma Naked 16.980 créditos Ela que tem 473 pontos de performance, tá? 126.2 HP 125 de torque 1170 cilindradas Um motor de 2 cilindros 211 quilos Uma nota em aceleração de 6.7 De frenagem 7, anota Velocidade final 5.8 A condução 6.8 Vamos ver as opções de cores Tem essa aqui, branca, vermelha e preta Tem essa aqui, cinza, preta e dourada E essa aqui, azul, branca, cinza Bonita também, né? Mas vamos pegar essa aqui, ó Só que eu achei bem bacana Bem interessante ela Vamos comprar, claro R16.980 Vai sobrar ali um dinheiro De boa pra gente equipar essa moto Eu nunca tinha ouvido falar dessa moto, viu, cara? Mas é uma Naked bem encorpada, né? Não só encilindrada Nossa, velho Ela tem, assim, aquele, né? Aquele ar de poderosa, né? Realmente ela é inchada a moto Incrível, muito fera Vamos lá, personalizar a moto E olha só Que máquina, mano Você é louco Olha essa imagem, velho Olha Esse quadro em vermelho Dá um charme na moto Incrível, né? Vamos começar aqui, então, pelo motor Vamos lá Vamos colocar aqui a cabeça preparada Kit 2 Que dá um aumento aí De 126.2 em HP Vai pra 138.2 Que é aumento, né? E o torque de 125 Vai pra 135.9 Aumentando a aceleração A velocidade final E também os pontos da moto Agora, unidade de controle eletrônico Vamos pegar aqui Esse da Dino Jet Vai aumentar aí As mesmas coisas, né? E o filtro de ar Claro Vamos pegar aqui Esse filtro de ar de corrida, né? Que aumenta em muito Também os números Olha Escapamentos Oh, interessante Alguns modelos legais aqui Esse aqui é o original Ela aqui está com 211 kg Temos esse aqui, ó Krapovich Reduz legal o peso Aumenta HP Aumenta torque Aumenta pontuação A aceleração Velocidade Combinou legal com ela Esse da Aron Muito bacana também Rendimento é igual Ao anterior Tem esse aqui, ó Muito bonito também, né? Bem cromadinho ele, né? Muito bacana E tem esse da Zard, cara Caramba, muito fera Que aumenta e aumenta bem, né? Aumenta e aumenta legal Olha só isso, cara O HP de 147 Desses aqui da Aron Ou da Krapovich Vai aumentar para 155.7 Com esse da Zard O torque de 144.9 Vai para 148.4 O peso também Diminui legal Quase um quilo Aumenta a pontuação dela Aumenta a aceleração E também a velocidade final Claro Vamos pegar esse aqui Melhor desempenho E também combina Muito bem com a moto, né? Olha, já está com o melhor Show de bola Vamos agora para a transmissão Trocar aqui a caixa de câmbio Investir 2 mil Na caixa de câmbio E trocar aqui o Quick Shifter Corrente não tem, né? Repararam? Não teve corrente De 7.7 a aceleração Vai para 7.8 Normalmente aqui A primeira opção É a corrente Não tem lá a correntinha Dourada Ah, rapaz Entendi por que não tem Isso aqui é o quê? Caio dano, velho? Meu Deus Alguém me explica isso É óbvio Que não teria corrente, né? É, não sei exatamente Qual a tecnologia usada Mas depois na descrição Vai dar para ter uma noção Muito fera, velho Muito fera Vamos lá para freios e suspensões Agora, tá? Trocando os cabos Eu vou pegar um cabinho vermelho Aqui, cara Com muito gosto Vai ficar fera Ou branco Também ficou fera Ah, o branquinho ficou show, mano Branco Vermelho Branco Preto Olha o branquinho mesmo Destaca o cabo Aumentou para 7.1 A força de frenagem Trocando as pastilhas de freio Vou aumentar ainda mais Vai para 7.6, cara Quase meio ponto E agora a pinça Está com uma pinça Está com uma pinça aqui, cara Um dourado aí Meio estranho, né? Vamos ver qual que dá A melhor pontuação Opa 8.1 aqui Qualquer uma dessas aqui Dá um rendimento Muito bom Tem esse preto Tem essa pastilha branca Pinça, no caso, né? E a vermelha Queria que seja essa vermelha Ou a branca Gostei muito da branca Gostei muito da branca também Vai na branca Agora os freios a discos, né? Vamos trocar aqui o disco Que vai aumentar para 8.6, cara A eficácia da frenagem Nossa, vai ficar muito bom, cara Vai ficar muito boa Apesar de ser uma moto bem pesada, né? Tem muita potência Mas vai ser uma moto com freio Muito bom Aqui é a suspensão, né? Original Essa aqui Dá uma condução de 6.8 Tem essa preta 6.9 Tem essa dourada Que vai para 7 Trocando também ali atrás O ProLink Essa preta muito bonita fica, né? A dourada não fica feia Tem muitas motos que usam Aqui no jogo Essa combinação, né? O preto O vermelho E o dourado Vamos deixar essa assim também Agora a aparência, tá? Vamos aqui nas manoplas Essa aqui vai ficar daorinha Vamos colocar mais detalhes em vermelho Na nossa moto Essa aqui nunca Cara, some retrovisor Essa aqui é uma moto pra Pode nem pensar em ter retrovisor Uma moto dessa, cara Muito show Agora a seta e a placa Vamos tirar também Olha como ficou a traseira dessa moto Que coisa linda, cara Que linda é a traseira dessa moto, né? Aqui o guidão Tem aqui um branquinho Vermelho Acho que vai ficar muito zoado, velho Fica muito colorida A moto, né? O preto O pretinho Fica até da hora O original é cinzinha Deixa o original mesmo Aqui, ó Vamos lá Para as manetes Agora, cara Branca Branca não dá Aí, ó Ficou fera Vermelhinha E aqui é a mesinha Também vai ficar original Para combinar com o guidãozinho, né? Muito fera Vamos lá para as rodas agora Essa aqui 209.8 quilos E deixa ela mais leve Por enquanto 206.9 Rendimento Não muda, né? 249 pontos de performance Exatamente Muda o peso Mas não muda O rendimento da moto Essa aqui Eu já usei Em várias Mods E poucas opções, né? Quase todas Aqui eu já usei Em várias Ó, essa aqui Está bem interessante E essa aqui também Vai nessa aqui mesmo Show de bola Bom, agora Qual escolher, hein, cara? Tem essa padrãozinha Preta Essa aqui Mais preta Ah, essa aqui mesmo, ó Não vou colocar Nem vermelho Nem branco Dessa vez, tá? Aqui o branco Que fica muito bonito Também E aqui o vermelho Também fica bonito, né? Mas eu já usei Um vermelho Uma roda vermelha Já na Abrilha anterior Não fica feio, não Mas vamos deixar Essa preta aqui, ó Que deixa mais escuro Preto ainda Tá? Essa aqui é a originalzinha, né? Dessa Desse modelo Que eu escolhi Tem essa pretinha aqui, ó Ficou linda Show de bola Assim ficou A nossa moto Vamos ver aqui Algumas informações Eu vou ler depois Claro Não tem como eu ler, né? Vai demorar muito Mas depois eu quero saber Qual é a tecnologia Ali usada No lugar da corrente Dá um pause No vídeo Lê tudinho aí Aqui, ó Segunda aba E aqui a terceira Que moto linda, cara Mano Que naked, hein? Show de bola Vamos lá Encontrar uma competição Pra ela, então E ver qual o rendimento Da nossa R1200R Da BMW Legal Que combinou Legal, né? O último traje Que eu usei Foi exatamente esse aí Na aprilha Mas acabou 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 que a gente Escolheu aí Uma moto Que combina Perfeitamente Com as cores Escolhidas No nosso traje Muito fera As três cores Do traje Está na moto Vamos lá Eventos da temporada Bom, tive que fazer Um corte rápido No vídeo aqui, pessoal Acabou chegando Uma visita aqui Em casa Mas show de bola Vamos lá, então Escolher uma competição Pra nossa moto Aqui, né? Aqui não podemos entrar Aqui moto em uso Compatível Street Icons Aqui, ó Também podemos entrar Hiper Sports Só que, pessoal Aqui Tem mais competições Pra Naked Né? Vamos entrar aqui, então Aqui não dá pra entrar Aqui também não Aqui é uma competição Bacana Onde podemos entrar Com ela Uma moto em uso Compatível Motos Naked Até 600 pontos De performance A nossa moto Ficou com 549 Então aqui seria Uma boa competição Uma boa escolha Tá? Podemos entrar aqui também Só que aqui é uma prova Com mais velocidade Né? Ali, ó Troféus de velocidade Então aqui tem Carenadas também Não é uma boa ideia Não entrar aqui Tá? ZX-6R Tá nessa competição E tem outras também CBR-600 É loucura Aqui piorou Né? Que são motos Até mais potentes E aqui Naked De até 720 pontos De performance Também não é legal Então, claro Vamos pegar aqui Uma competição Que a nossa Se enquadra Melhor, né? O problema É que Nem sempre conseguimos Mostrar Pistas diferentes Né? O pessoal sempre pede Pra mostrar pistas Diferentes Mas devido A opção de moto Que a gente escolheu Pra turnar A gente não consegue Achar uma competição Com pistas Diferentes Mas ao longo Dessa série A gente vai conseguir Mostrar as 30 Pistas Que a gente tem Disponível aqui No Ride 2 Com certeza Beleza? Se não é agora No começo da série É depois Quando desbloquear Os outros 6 torneios Que a gente ainda Não tem acesso Com certeza Bom Airst Mountain Já jogamos Com a MT-09 Se eu não me engano Acho que já jogamos aqui Nürburgring O último vídeo Foi lá Milano Já jogamos Também Milano O Vale dos Vincas Também Já jogamos Donington Eu não lembro De ter feito vídeo Não lembro De ter feito vídeo Aqui em Donington Sei que eu já joguei Sim no Ride 2 Mas acho que eu não Fiz vídeo Então vamos aqui É o que nos resta Podemos enfrentar A RM-1200 A MT-09 A VR-6 Black Edition A Z-800 A Horneteira 600 A Hornete 900 A MT-07 E a Moto Elétrica Eva Todas essas motos Podemos enfrentar Fora as outras Podemos comprar ali também Que pode estar Nessa competição Beleza Olha que moto linda Cara BMW R-1200 R Não pode esquecer Do R Linda né Vamos aqui mostrar O nível de dificuldade Opções da corrida Nível realista As opções De sempre Uma outra Ajuda Mas muita coisa Desligada Também Beleza Os participantes Vamos enfrentar Aqui a Z-1000 A Brutale 1090R A Brutale 1090RR Qual mais aqui? A Filo Rosso Naked Também está aqui É Basicamente A Agusta Kawasaki BMW E a Magni Essas 4 marcas Estão aqui Vamos lá Para o começo da corrida Então Tentar caprichar Olha o ronco da criança Ó Motor de 1.200 cilindradas Mano Terra alto Aqui atrás Várias Z1000 E olha só O brinquedo levanta Com 200kg Cara Uma moto De 200kg Levanta fácil Essa pista Aqui Mano Pode Uma coisa Que pode me ajudar Aqui É que eu conheço Ela muito bem Muito bem Do Ride 1 Nossa Mano Arrisquei Tudo aqui Tudo Nesse primeiro setor Conseguimos Pular para a terceira Posição Ganhando 8 Posições Daria uma Brutale Se eu não me engano É a própria Velho Acho que ela vai Abrir Tá vendo Consegue abrir Legal Mano Do céu Tô arriscando Muito Aqui Toma cuidado Mas é muito Forte a nossa BM Muito forte Ela só não tem A velocidade Final Olha Fui tocado Ali Quase Vou pro chão E a galera Tá Todos Muito Próximos Velho Linda Saída Primeira volta Aí conseguimos Concluir Na segunda Colocação Boa Disputa Nesse primeiro setor Aqui Eu vou tentar Levar vantagem Novamente Né Mas a disputa Tá Complicada Outra passagem Por dentro Mas acabei Levando X E não Consigo Abrir vantagem Pro terceiro Por terceiro Não Né Pro quarto Colocado Cara Pelo contrário Levando Pressão Já dele Mais uma Brutale Agora ficou Difícil Pra mim Os caras Passam Mas passam Muito fácil Tem muita Força Essa 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 Brutale Dos caras Velho Vamos deixar A câmera Em terceira Pessoa Pessoa Pra ver Não ser Plays Tá Eu nem vou Colocar aqui Porque tá Muito O duelo Tá muito Grande Colocar na câmera Em terceira Pessoa Vai ser Difícil Eu segurar Essa Pressão Acabei passando Velho Porcaria Tentei mandar Um grau Ali Mas Acabei Perdendo Tempo Cara Como é Forte Esse Rival Cara Já Tá Vindo Mais Negro Na perseguição Mais uma Brutale As Brutale Estão Dominando A prova Tentei forçar Tudo Pra pelo menos Recuperar A terceira Colocação Tentei Tentei Sair Forte A última Curva Pra esquerda Vamos Com tudo Vai Mano Você Você Ultrapassado Vem Fui Na maldade Chefe Fechei o Cara Você é Louco Mano Mano Do céu Tô Suando Litros Aqui Não teve Como A BM RM200 É Uma Puta Duma Naked Mas Talvez Essa Pista Combinada Com a Brutale 1090 Rapaz Não dá Não dá A terceira Posição Aqui Foi O que Deu Realmente Um duelo Muito Bom Cara Muito Bom Caramba Brother Brutale 1090R Ficou Na segunda Colocação E a Z1000 Ficou Na primeira Colocação Lembrando Que a Z1000 Tem 592 Pontes De Performance A Brutale 1090 580 E nós Com a BMW Com 549 Então Foi o que Deu Né Cara Vamos Ver um Pouco Do replay Caramba Cara Que Duelo Vamos Ver a Câmera Do capacete Cara Acho Muito Fera Essa Câmera E vamos Claro Ver também Um pouco Em primeira Pessoa Na câmera Do painel Mas Essa câmera É muito Fera A sensação De velocidade Vamos Ver pelo menos Uma volta Assim Essa Primeira Volta Foi Incrível Ganhando Cinco Posições Mas É como Eu falei Muito Pelo Fato De Conhecer Muito Bem O Percurso A pista A sensação De velocidade Nessa câmera É muito Top Uma coisa Interessante É aqui Quer ver Olha eu Ali atrás A máquina Como faz Fechadinha Rapaz Que duelo Doido Aqui é eu Arrisquei Passar ali Foi arriscado Nesse primeiro setor Eu sempre consigo Uma boa vantagem Mas depois é difícil Depois a briga Contra os motores Da Da moto Da Custa Ali É complicado Vamos ver Um AZ1000 Para encerrar Aqui Que moto Linda Velho Parece Um Reptil E vem Que vem Forte A Z1000 Dá trabalho Para geral Tanto é Que ela Que ganhou A prova Essa moto No caso Essa aqui Que abriu Uma vantagem Que vou te falar Foi humilhante Muito fera Logo 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 Trago Ela Para mostrar Para vocês Beleza Pessoal Isso aqui Foi mais um Vídeo Com o Game Ride 2 Infelizmente Não conseguimos A primeira Colocação Mas conseguimos Uma medalha De bronze Fez milagre Mandou bem A BMW R1200R Uma moto Muito fera Gostei Para caramba Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Estou indo nessa E nos encontramos Aqui no próximo Gameplay Do Game Ride 2 Até mais Tchau